Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estudos da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Walter Maciel, CEO da Azequest. Walter, hoje no último bloco da semana, as projeções econômicas, começando com o PIB. Por que o Brasil vai crescer mais do que cresceu ano passado? Bom, primeiro porque a base estatística é uma base muito baixa. O Brasil primeiro passou nos últimos anos do governo Dilma por menos 3,5% de crescimento dois anos seguidos, um encolhimento de quase 10% do PIB. Então, o que a gente viu ao longo de 2017 foi a economia lentamente se recuperando e no último trimestre um crescimentozinho um pouco mais acelerado. Esse carrego econômico para esse ano, agora também possibilitado por um cenário de juros muito mais baixos, permite que o consumo volte a aumentar. A inflação ano passado foi muito baixa, surpreendeu até esse mês de março, nesse ano continua surpreendendo para baixo, o que dá à população um ganho real de renda. O ajuste dos salários ano passado foi muito maior do que a inflação. E isso faz com que o consumo volte a se fortalecer. A gente já percebe isso nos setores de varejo, evidentemente que depois de toda essa contração do PIB você não vai ver o consumidor comprando apartamento ou um automóvel, ele começa pela demanda que estava mais reprimida. Mas a gente acha que o consumo e os investimentos vão liderar o crescimento do PIB esse ano. E, de novo, esse primeiro trimestre do ano já mostra claramente que isso é uma realidade. O investimento vem antes da eleição, você acha, ou os empresários tendem a esperar esse resultado eleitoral? O investimento já está vindo. A gente vê até em setores que andavam muito deprimidos, como o bens de capital, que o investimento já voltou. Mas evidentemente que a clareza do quadro eleitoral, não só a clareza, o resultado, se a gente perceber, os agentes econômicos perceberem que a agenda econômica atual vai ser continuada ou aprofundada, eu acho que aí sim a gente pode ter um surto de investimentos no Brasil. E existe uma outra combinação, que é o que você sugeriu no primeiro bloco. A necessidade de redução do tamanho do Estado sugere que o governo vai ter que vender ativos. E os grandes compradores para esses ativos estão lá fora. Então o investimento externo é fundamental para que a gente tenha em 19, 20, não 3% de crescimento, mas 4, 5, que o Brasil hoje tem potencial. Lembrando que a capacidade de utilização da indústria, a utilização da capacidade da indústria hoje ainda é muito baixa e a gente tem um desemprego alto. Então a gente tem possibilidade de crescer bastante, mesmo com pouco investimento, sem inflação. Verdade. Bom, a inflação você já comentou, ela está baixa. Veja, isso possibilita que o Banco Central faça mais um corte de 0,25, é isso? Essa é a premissa aqui do 6,25? Essa é a premissa. 6% é possível? É. Mas faz pouca diferença. Na verdade, o 6,5 já é algo que a gente nunca viu. Agora, e na ponta, Walter? Por que o juro não cai na ponta para o empresário e para o consumidor? Ele cai na Selic, mas no banco ele está alto ainda. Uma série de ineficiências que nós temos no país por uma carga tributária que também incide sobre os empréstimos e por algumas outras deficiências que nós temos, que esse governo começou já a tentar colocar na pauta e os próximos vão ter que colocar. Coisas como, por exemplo, ter o cadastro positivo ou forçar os bancos a dividir com todo o sistema o cadastro dos seus clientes. Se todo mundo tivesse a informação de quem é um bom e quem é um mal pagador, a vontade de emprestar dinheiro a juros mais baixos seria muito maior. Então nós temos ineficiências que vêm desde a carga tributária até questões microeconômicas. Na verdade, eu acho que para o Brasil como um todo hoje, a agenda microeconômica é muito mais importante que a agenda macro. Para finalizar, dólar a 3,30 no fim do ano. Significa que o Trump estará bem comportado e a eleição não vai trazer nenhuma surpresa negativa. Eu ia dizer que essa última pergunta sua é pegadinha, porque é o cara ou coroa. Aí você depende... Essa é a mais difícil, né? Você tem dois grandes riscos e aí eu acho que é o que importa para o nosso ouvinte. São duas grandes questões que eu acho que podem trazer risco. Eu acho que são pequenas, mas são importantes. Juros nos Estados Unidos começando a subir de maneira desordenada, porque a inflação explodiu. Até agora não tem o menor indício disso. Nosso cenário é juros muito controlados, sendo elevados, mas de maneira gradual. E segundo, que a guerra comercial do Trump é mais retórica do que prática. Se uma dessas duas assunções estiver errada, a gente pode ter o dólar pressionado e se valorizando contra o real. Por outro lado, se a gente tiver um resultado eleitoral favorável e que um candidato que dê continuidade a essa agenda seja eleito, eu acho que aí o real pode se fortalecer muito contra o dólar. De novo, se a gente tiver um resultado eleitoral onde um candidato seja eleito e comece a pregar a ruptura de tudo que está aqui, novamente o dólar pode se valorizar. Eu acho que... Ou seja, está difícil prever. O 3,30 é meio ficar no muro. Vai ficar por aí. Mas hoje a moeda aparece sim, em termos de valor de troca, num patamar razoável contra o dólar. Muito bem. Walter, por favor, dê um visto aqui no seu nome. Nós estamos gravando no dia 9 de abril, pode fazer o visto. A ideia é que o Walter volte daqui a um ano. Não para a gente ver o que ele errou, o que ele acertou, mas o que aconteceu no Brasil e no mundo que eventualmente afetou para cima ou para baixo as projeções. Combinado, Walter? Se Deus quiser, tudo para cima. Muito bem. Walter, para finalizar, vou pegar o seu termômetro do otimismo ou do pessimismo. Hoje você está comprando ou vendendo o Brasil? Comprando. Está otimista, então? Estou otimista em mais do que tudo. Esses juros tão baixos vão fazer com que o mercado de capitais no Brasil se transforme. Eu acho que os ativos de risco no Brasil, de modo geral, estão muito baratos. Muito bem. Agradecemos ao Walter Maciel, CEO da Zquest, e agradecemos você pela audiência. Um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o Papo de Economista da semana que vem. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.